Olá, os procedimentos a seguir dos multiparâmetros da HANA Instruments servem tanto para os equipamentos HIN 9829 e o HIN 9894. Vamos lá? Olá, agora realizaremos o procedimento de calibração para turbidez. Lembrando que esse procedimento é exclusivo do HIN 9829 com turbidez. Vamos lá em Menu, Calibração, Calibração por parâmetro, Turbação, Repor calibração de fábrica, lembrando que esse procedimento apaga a última calibração feita, Calibração, aqui ele está pedindo o ponto zero. No equipamento, ele vem já com os padrões de turbidez e com esse copo para realizar a calibração de turbidez, porque ele tem o fundo preto, Então, isso facilita a não ter interferência de turbação externa. A gente preenche até quase a parte superior da parte preta e rosquear. Ele começará uma contagem regressiva e é muito importante mencionar que no sensor de condutividade e turbidez tem um círculo. Esse círculo, ele sempre tem que estar coberto com a solução. Confirmar. Aqui, ele já solicita, então, o padrão 20. Novamente, a gente preenche até quase a metade do frasco. Se ocorrer formação de bolha, a gente pode dar umas batidinhas no frasco ou aguardar um pouquinho para elas se desfazerem. Porque as bolhas, elas podem dar interferência na nossa leitura. Pega a sonda, rosqueia e aguarde a contagem regressiva. Ele aparecerá essa mensagem não pronto enquanto estiver na contagem regressiva. Quando ele finalizar, ele fica com a mensagem pronto e a gente aperta Confirma. Aqui, ele já solicita o próximo padrão, 200. Lembrando, todas as calibrações com turbidez têm que ser feitas utilizando esse frasco com fundo preto. Porque a turbidez externa, ela tem interferência. Lavar. Retornar a solução para dentro do frasco. E colocar o último padrão. Lembrando, se tiver bolhas, aguardar ou dar leves batidinhas no frasco, porque as bolhas interferem na nossa leitura. aguardar a contagem regressiva, lembrando que essa mensagem sempre aparece enquanto está na contagem regressiva. e confirmar. E confirmar. Ok. Nossa calibração de turbidez está pronta. Depois, é só desrosquear, lavar com água da ionizada ou destilada. Retornar a solução. e está pronto para ser utilizado. замечado. E aí 4 5 9 Obrigado.